A Ti, Senhor Me dê Tua mão, me ajuda a caminhar Então vou lutar, porque comigo estás Oh, vem meu Senhor e enche o meu ser Então vou lutar, sem nada temer Oh, vem meu Senhor, me ajuda a caminhar Então vou lutar, porque comigo estás Oh, vem meu Senhor e enche o meu ser Então vou lutar, sem nada temer